Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez às nossas aulas. Pessoal, essa é a aula número 7 da Playlist Dinâmica. E vamos trabalhar com força de atrito. Cara, é uma coisa fantástica. É um anjo e um demônio. Ajuda e atrapalha. Ele, sem ele, a gente não conseguiria andar. Com ele demais, a gente também não consegue andar. Então, tem que existir um equilíbrio. E qual é o equilíbrio? Qual é o ponto máximo de atrito pra gente não ter deslocamento? Qual o ponto mínimo que pode ter deslocamento? É isso que a gente vai encontrar nessa aula hoje. Exatamente esse detalhe que nós vamos trazer pra vocês. Pra vocês terem ideia do que é atrito. Então, espero que vocês tenham tido a aula. E aí, bora, 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 bora. É isso aí, galerinha. Bora pra aula. Força de atrito. Mais uma grande aula com o professor Aliamar. Eu te prometi, vai ser curtinho, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo, ó. Força de atrito. Primeira coisa que todo professor de física fala de força de atrito é um bloco em cima de uma placa horizontal. E nós vamos ser diferente, tá? Olha só. Se esse bloco está em repouso, nesse momento, qual a velocidade dele? Isso. Zero. É pouco. Eu vou analisar a força de atrito com a força solicitante, ou seja, a força com que ele se desbloca, faz ele se deslocar por meio desse gráfico aqui, ó. Uhum. Esse gráfico. Então, veja só. Força solicitante é o que vai fazer com que esse cara se movimente. Então, observa lá no figurinho que eu coloquei pra você, ali na figurinha, que a força solicitante está para a sua direita. E a força de atrito vai trabalhar pra onde? Pra esquerda. Aqui, ó. Vai ser para a esquerda. Ali, ó. Consegue ver que ainda está em repouso. Ou seja, a força solicitante não venceu a força de atrito. Vamos aumentar um pouquinho mais a força solicitante? Aumentou. Só que você percebeu que a força de atrito também aumentou? Então, não foi o suficiente. Mais uma vez. Vamos lá? Aumentou a força solicitante e a força de atrito também. Bloco ainda continua em repouso. Só que ele está mais ou menos no seu limiar. Ou seja, até aqui ele se manteve estático. Ou seja, estático. Não tem movimento. Só que ele está na iminência de conseguir se movimentar. Agora, a gente vai fazer uma forcinha a mais e ele vai se destacar no repouso. Ou seja, vai começar a entrar em movimento. Ou seja, vai começar a entrar em movimento. Olha lá, agora começou a ter aceleração. Considerações que temos que analisar aqui. Vem comigo. Vem comigo, ó. Primeira coisa. A força de atrito diminuiu para entrar no momento dinâmico ou simplesmente cinético. O que você preferir. Eu prefiro falar dinâmico, tá? Então, a força de atrito estático, que é essa parte aqui, ó. Essa parte, ela vai ter que ser maior ou igual à força dinâmica. Ela sempre vai ser, tá? Depois que algo entrou em movimento, é muito mais fácil deslocá-lo. Mas enquanto ele está parado, é mais complicado. Já perceberam isso? Já tentou ajudar alguém empurrando um carro para pegar aqui no trânsito? Uma vez que a bateria se tem empurrado. No primeiro movimento, tirar ele do repouso, você tem que fazer mais força para vencer o atrito. Depois que entra em movimento, caiu em bala só. Ou seja, venceu a força de atrito estático e começou a entrar no atrito dinâmico. Portanto, o atrito dinâmico é menor. Simples, né, pessoal? É muito simples. Agora, vamos analisar uma situação de uma maneira diferente em que eu observava. Olha só. O movimento, a tendência do movimento é para a sua direita, a força de atrito é para a sua esquerda. Como esse corpo tem massa, ele tem peso. Aqui, ó, peso. Peso, todo o peso. Se ele está em uma superfície plana e paralela, né, significa que ele tem uma força normal. Então, ora, bota a força normal para cá. Você consegue entender que dessas duas forças, elas são, não partes da reação, mas elas tenham a mesma intensidade e mesma direção em sentidos contrários. Não posso falar que um par de ser uma reação. Eles estão no mesmo corpo, né, gente? Tem esse grande detalhe. Uma par de ação, essa. Bom, mas eles são iguais. Beleza. Com essa situação de ser iguais, eu posso analisar microstaticamente esse terreno que está nesse bloquinho, que vai estar mais ou menos com essas ranhuras aqui. E essas ranhuras nós chamamos de coeficiente de atrito. E aí que vem. O coeficiente de atrito só pode ser entre valores 0 e 1. 0 e 1. O coeficiente de atrito maior que 1 não existe. O coeficiente igual a 0 também não. Porque se é 0, não tem atrito. Tanto é que é 0 menor, menor que 1. Ou seja, também não pode ser 1. Pode ser 0,99999999. Pode. Só não pode ser 1. Tudo bem? Então, a força de atrito dividida pela normal é exatamente igual a este coeficiente de atrito, que é uma constante. Cada local, cada região, cada contato com o corpo, com o outro, tem uma força de atrito diferente. Tudo bem? Lembrando que a força de atrito estática tem que ser maior que a força de atrito dinâmica. Beleza? Então, com essa situação, eu posso passar o N para o outro lado. E o fat é igual ao mi, que é a coeficiente de atrito, vezes a normal. Que é uma força similar à força peso, com o mesmo módulo, mesmo número, mesma intensidade. E aí eu trago para você um gráfico aqui. Um gráfico não, uma tabela com alguns valores. Ou seja, observe. Superfície de aço com aço, o mi em destaque, ou seja, o mi estático é 0,74, enquanto com dinâmica é 0,57. Pobre com aço, 0,53, 0,56. Vida com vida, 0,94, 0,4. Gelo com gelo, 0,10, 0,3. Teflon com teflon, 0,04, 0,04. Observe que não tem nenhum valor assim que 1, nem abaixo de 0. Tudo bem? E é isso aí que eu queria passar para vocês de força de atrito. Espero que vocês tenham gostado, curtido e tenham ótimos estudos. Lembre-se, a playlist ainda não acabou, hein? Ainda temos mais algumas aulas. E na próxima aula eu vou trazer um peso de mão para você das forças dinâmicas. Falamos de força peso, normal, tração, elástico, resistência do ar e atrito. Na próxima aula, que é a aula de número 8, vamos trazer para você força da dinâmica. Aguardo você, espero que você continue curtindo o canal. Um grande abraço para vocês. Tchau!